O poder dos fenômenos da natureza, costuma ser um enorme mistério para nós, e o que ocorreu com essa praia é um deles. Em 1984, a ilha Achille, na Irlanda, contava com uma lindíssima praia cheia de areia abundante. Nesse mesmo ano, uma tempestade muito forte levou embora toda a areia e ficou uma área rochosa no lugar. No entanto, recentemente foi reportado um evento bastante estranho. Pelo que parece, a maré retornou toneladas de areia e voltou a se formar uma praia, onde no mesmo lugar um dia havia desaparecido. Os cientistas consideram que isso se deve a uma intensa onda de frio que chegou do norte na Semana Santa. Faz um ano, a maré vem trazendo pequenos depósitos de areia a este lugar, que alcançou os 15 metros. Agora, a faixa é de 300 metros em questão de muito pouco tempo. As toneladas de areia voltaram a formar uma das praias mais belas da região. O turismo local aumentou com um inexplicável evento, e esta faixa de areia foi nomeada para ser premiada, como uma das praias mais limpas e espetaculares do mundo. A rádio é um ano, a maré vem trazendo pequenos depósitos de areia e feita. Tchau, tchau.